A cerimônia de posse foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Goiânia e presidida por Romário Policarpo. O governador Ronaldo Caiado prestigiou a solenidade que teve início com a leitura da extinção do mandato de Maguito Vilela, prefeito eleito de Goiânia e vítima da Covid-19. Em decorrência do falecimento do senhor Luiz Alberto Maguito Vilela, correto na madrugada do dia 13 de janeiro de 2021, nas dependências do Hospital Israelita Albert Einstein, na cidade de São Paulo, capital, declara extinto seu mandato no cargo de prefeito de Goiânia e convocar o senhor Rogério de Oliveira da Cruz, vice-prefeito eleito do pleito realizado em 2020, para sucessão e postos como titular da administração municipal na sede desse poder legislativo. Em seguida, o prefeito Rogério Cruz fez o juramento. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a lei orgânica municipal, observar as leis, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob inspiração da democracia e da legalidade. O vereador Anselmo Pereira foi o responsável em fazer a leitura do termo de posse. Proferido o compromisso, determinou o senhor presidente que se lavrasse o termo de posse, que lido, será assinado pelos membros da mesa neste momento da sessão solene. Na sequência, o livro de posse foi assinado por Rogério Cruz, que recebeu os cumprimentos do governador, vice-governador, deputados e presidente da Câmara. A cerimônia de posse foi uma mera formalidade, já que depois da morte de Maguito Vilela, no dia 13 de janeiro, Rogério Cruz assumiu automaticamente a prefeitura de Goiânia. Durante seu discurso, ele se emocionou ao lembrar de Maguito e diz que vai dar continuidade aos projetos feitos em conjunto. Ao executar o plano do governo que construímos juntos, quero fazer por Goiânia tudo aquilo que Maguito sonhou e projetou. E dessa forma honrar sua memória e seu legado, além da confiança que depositou em mim ao me escolher como seu vice. Muitos dos secretários empossados foram escolhidos e confirmados pelo prefeito Maguito e permanecerão à frente das respectivas pastas. Quem também discursou foi o governador Ronaldo Caiado. Apesar da rivalidade e política, ele descreveu Maguito como um político de grandes feitos e pacificador. Caiado também prometeu apoio ao novo prefeito, Rogério Cruz. Todas as parcerias possíveis serão continuadas e outras serão construídas diante de todos os desafios que tiveram pela frente. Temos total interesse em mantermos o governo do estado, parceiro de prefeitos, para que nós possamos melhorar a vida dos goianianenses e também de todos os goianos. Rogério Cruz é um homem do povo, é um homem público, político e eu tenho certeza que ele fará uma boa gestão aqui no nosso município, na nossa cidade aqui de Goiânia. Rogério de Oliveira Cruz tem 54 anos de idade e já foi vereador por duas vezes pela capital. Foi escolhido pelo ex-governador Maguito Vilela como seu vice. O prefeito já vinha atuando desde o primeiro dia de janeiro, quando Maguito se licenciou para continuar o tratamento médico contra as complicações da Covid-19. O senhor já ficará na história por ser o primeiro prefeito negro de Goiânia. Como é que o senhor enxerga isso? Olha, isso é uma alegria muito grande, mas não podemos deixar de lembrar que qualquer cidadão, qualquer cor que seja, raça, credo ou fé que tenha no Deus que for, todos têm oportunidade. Eu acho que essa é a minha oportunidade e farei o trabalho para que seja feita jus a tudo aquilo que as pessoas esperam para a nossa cidade. De uma pessoa como a minha, que fui vereador por dois mandatos e agora à frente do município da cidade de Goiânia. Eu tenho certeza que trabalharei empenhando com todos os secretários, com a Câmara Municipal, tendo apoio do governo do Estado para fazer jus àquilo que foi dado e entregue nas minhas mãos. Eu tenho certeza que a gente tem que fazer isso.